Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão certinho? Depois de vitória, você quer mais leve vir aqui, né? Você quer mais tranquilo vir aqui. A gente vem, fala de boa, não tem o menor problema em lembrar da partida, assim. Não vai ter aquele lance que a gente fala, ah, mas poderia ter entrado. Ah, mas se o zagueiro não tivesse errado, não. A gente vem aqui de cabeça levantada e o Atlético fez uma partida muito boa lá com o Ceará. Não foi uma partida muito vistosa, é um fato, mas foi uma partida onde o time conseguiu ser muito coerente. Conseguiu segurar o Ceará em um começo que era óbvio que o Ceará ia tentar se impor, que criou chances para isso. Conseguiu fazer uma leitura muito boa na segunda etapa, onde se protegeu mais com a entrada do Zé Ivaldo. Quando botou o Bissoli, retirou o Kaiser e deu uma desmovimentação para o ataque, desmontando um pouquinho aquela primeira linha do Ceará, que é sempre muito sólida. Mas a gente está aqui não para falar exclusivamente do jogo, o jogo a gente falou pra caramba. Mas sendo o fato do Atlético ser a melhor defesa do campeonato brasileiro. O Inter tomou um gol do Elinho do Bragantino e acabou virando uma situação, assim, que ninguém esperava, né? Depois do primeiro turno do Atlético, onde o Atlético tomou vários gols muito bobos. Gol contra o Palmeiras na Arena da Baixada no último minuto, foi ali uma falha inacreditável. Quanto o Santos na Vila Belmiro, teve falha do Halter. Gol contra o do Aguilar Roto Fluminense. Falha do Santos contra o Bragantino. Pô, tem vários outros que a gente pode puxar aqui na memória, que eram lances completamente não tomáveis. Se a defesa estivesse em plena consciência, em concentração ali, pra manter o placar zerado a favor do Atlético, né? Mas eu acho que isso tem vários fatores e eu quero começar falando sobre o que é essencial, assim. Eu fui super contra a contratação de Pedro Henrique e Richard. Super contra. Pedro Henrique vem dando uma resposta maravilhosa. É um zagueiro que não tomou um amarelo, ele não teve um erro defensivo no segundo turno do campeonato brasileiro. Mas acho que a grande surpresa a ser exaltada é o Richard. Porque a gente começa a temporada com o Wellington ali, dono da posição, fazendo um jogaço contra o Penharol dentro da Arena da Baixada. Inclusive, eu estava nesse jogo, fiquei encantado com a partida do Wellington. Mas não sei se foi briga interna, não sei se foi escaso, não sei. Não posso acusar um profissional sem entender o que realmente aconteceu ali internamente. Eu não tenho essas informações. Mas o Wellington caiu absurdamente, absurdamente, vou repetir mais uma vez, absurdamente de desempenho. Foi um jogador assim que ficou completamente irreconhecível em relação ao jogador que a gente já viu. O Wellington sendo um capitão, um líder, um cara que era quase selvagem ali na entrada da área. Lutava, brigava. E o Richard entrou nessa situação de substituir o Wellington, que não teve seu contrato renovado. Quase foi para a Tuquia, quase foi para o Grêmio, quase foi para o Corinthians. E o Richard era um cara que eu duvidava muito. Eu já conversei com amigos que são analistas de desempenho do Fluminense. Todos falaram super mal do Richard. Mas o Richard, com todas as suas limitações e são várias, o que me irrita o Richard tentando sair com a bola é um negócio de maluco. O Richard consegue proteger muito melhor a área. O Richard consegue dar uma consistência defensiva muito melhor. Volta para fazer um terceiro zagueiro ali quando é necessário, fortalecer a primeira linha do Atlético. Então, acho que esse é o primeiro grande fator para a gente ter uma defesa mais segura nesse segundo turno. A gente não pode ignorar também a chegada de Paulo Alcuri, porque o Alcuri fez o seguinte. Entendeu as limitações, entendeu a falta de confiança, entendeu a necessidade de resultado. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou consertar minha defesa. Consertando minha defesa, a gente pensa no ataque depois. Porque um negócio é você empatar jogos em sequência. Outra coisa é você perder jogos em sequência. Se seu ataque não funcionar, pelo menos você não está tomando e você vai pontuando, e você vai saindo daquela zona incômoda, que é sempre bom lembrar o Atlético que já esteve atrás de Botafogo e Curitiba dos times que claramente vão ser rebaixados para a Série B do ano que vem. Então, era uma situação realmente perigosa. Eu cheguei a cogitar, o Atlético briga para não cair. Eu sempre fui um entusiasta falando de briga com o Libertadores antes do campeonato começar. Chegou a bater o desespero em mim e falou, desse jeito não dá. Os caras andando em campo, tomando gols, gols. Mas o autor conseguiu motivar tanto a galera e a pressão começa agora no Renato Kayser, no Carlos Eduardo, que vem marcando gols contra o São Paulo, contra o próprio Ceará, recuperando bolas no ataque. Isso reflete lá atrás, é o sistema defensivo. O Atlético hoje marca em grupo, marca em conjunto. São duas linhas bem compactadas e, às vezes, até uma linha de cinco. E uma coerência muito grande na hora de dar um bote, o outro vai lá e fecha espaço. Porque o Atlético entendeu que um depende do outro. Não adianta o Pedro Henrique marcar bem se o Thiago Eliano não está marcando bem, sabe? Não adianta o Richard marcar bem se o Christian não está marcando bem. Então, o Atlético hoje é a melhor defesa do campeonato, muito por ter começado a enxergar a questão de sistema, não a questão individual. O Thiago Eliano é um zagueiraço, o Pedro Henrique é um zagueiro muito bom. O Abner é um cara que tem um potencial gigantesco para ser uma das melhores laterais do mundo, na minha turia. Acho o Jonathan excelente também, dá um suporte ali na saída de bola. Acho que o Carlos Eduardo ajuda, acho que o Nicão ajuda. O Atlético teve um momento ali no começo da Libertadores que era o time que menos roubava a bola no campo de ataque. Isso pode ser uma estratégia, mas não era. O time tentava pressionar, o time tentava pressão pós-perda e não conseguia recuperar a bola. Então, vejo, é uma mudança geral, assim, para fazer essa defesa ser mais eficiente. E enxergo muito também uma mudança de autoestima, uma mudança de confiança, uma mudança de um poder de concentração. São fatores muito subjetivos, mas acabam sendo refletidos no jogo, sabe? Não dá para você quantificar. Ah, esse zagueiro tem mais autoestima que o outro, esse zagueiro tem mais confiança que o outro, está mais concentrado que o outro. Mas a gente percebe, por exemplo, no lance que o Kleber ia fazer um golaço por cobertura, o Thiago Heleno, mesmo com o lance parado, vai lá e tira. Porra, não quero correr risco aqui. Então, o Atlético é um time que vem crescendo. Esse crescimento passa muito pela defesa. Eu já tinha feito vídeos falando sobre a superioridade na questão das peças da defesa em relação ao ataque, sabe? Acho que hoje você, se você olhar peça por peça, posição por posição, você vê ainda mais uma superioridade na defesa, mesmo com a chegada do Kaiser, mesmo com o crescimento do Cadu, mesmo com os garotos voltando, fez uma defesa ainda muito forte. E a humildade também de aceitar um jogo reativo, sabe? Não adianta um jogo posicional não rendendo e um jogo reativo eficiente sendo ignorado. O Atlético abaixou a cabeça. Acho que em algum momento chegou a existir até uma arrogância institucional. A gente tem que jogar o jogo cap. Irmão, se não tem peça para jogar o jogo cap, joga como dá. E é aquilo. É muito mais fácil você arrumar um sistema defensivo eficiente para depois você arrumar um ataque do que ao contrário. Porque no futebol é muito mais fácil você destruir do que você construir. Imagina uma casa. É mais difícil você destruir a casa do que construir a casa. É destruir a casa e isso é ali com uma marrita. Quebrou, quebrou, quebrou. Sabe? Então imagina um sistema ofensivo do Atlético muito melhor na próxima temporada, mas imagina um sistema defensivo, sólido, ao longo de toda a jornada, não dando modos como o Atlético chegou a dar. E eu citei no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil também, alguns gols que a gente sofreu contra o Flamengo, o gol que a gente sofreu contra o River. Acho que é um setor ali que precisa estar mega concentrado, é um setor que precisa estar mega inteiro ali para fazer o seu melhor, claramente. Beleza, pessoal? Tamo junto, Anajú.